Mais um ano que é a programação para o fim de semana, é claro que tem que ser com muita gargalhada para a gente fugir um pouco dessa rotina, dessa vida corrida e a gente relaxar, porque sorrir faz bem e muito. Então eu estou com ele, de Seu Andrade, que é um dos maiores humoristas aí do nosso estado, aqui do Piauí. Deu um show durante o nosso Me Leva Pra Sair, que foi um quadro de estreia aqui no programa, né? A gente foi aí lá para o Burger do Fabão e foi uma maravilha. E hoje ele vai estar aí se apresentando no Teatro 4 de Setembro. Então, meu, boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa, né? Muito obrigado, Mônica. É uma graça ter você aqui e com a oportunidade de um show que a gente fica sempre na expectativa do próximo. Porque na pandemia a gente tinha toda hora nas lives. Ainda tem as lives, né? Ainda faço, mas menos. Menos, né? Mas agora o show que vem aí com uma preparação especial. Conta para a gente essa novidade. São 32 anos que eu trabalho com arte, né? É porque eu comecei no teatro em 92, com a peça Raimundo da Pinto. Mas de show de humor mesmo são 30 anos. E eu já fiz dois stand-ups e já fiz 14 shows no estilo, bom estilo cearense, né? E esse show de hoje, no Teatro 4 de Setembro, graças a Deus, já os ingressos já quase todos vendidos. Graças a Deus, o povo de Teresina é bom comigo. É, sim. E assim, ele é um show que eu faço um trechinho de cada um desses shows, desses 16 shows. Um pedaço. E faço também outras coisas novas, porque tem as imitações do Mão Santa, tem imitação que o povo sempre pede com texto novo sempre. Tem o de Deca, o de Piripiri. De Piripiri, que não pode faltar, né? Não pode faltar. Tem o Domingos, que é outro de Piripiri, que é já falecido, mas tinha um restaurante, Suvaco da Cobra. Eu fiz um show inteiro sobre esse restaurante, sobre esse personagem, o Domingos da Costa. Então tem muita história boa. Tem o Mariano, tem nosso colega, né? E tem também os políticos, né? Que eu começo falando sobre feura, a minha feura, e depois falo da feura de todos os políticos. Tem muitos feitos. Graças a Deus. Graças a Deus também, porque é engraçado demais. Eu me lembro do Chupando Limão que você fez uma vez, no Rádio Campo Maior. O Campo Maior, que é o dia que a gente encontrou, encontrei com ele, tinha uma senhora vendendo laranja, né? E ele, o Antônio Félix, ele disse, rapaz, bora ajudar essa velhinha, né? Minha velhinha, coitada, lutando com tanta dificuldade. Bora ajudar. Ele pegou cem reais, aí foi chegando perto e disse assim, quanto é a laranja dessa, minha senhora? Ela olhou, acho que ele ia dar os cem. Ela disse assim, eu faço a lidar, mas acho pra lá atrás, senão eu vou pensar que minhas laranjas são azedas. Ai, meu Deus do céu, não tem como não sorrir, né? Tem o Wellington Dias, que parece aquelas senhoras da Venezuela, que fica no sinal. Sim, com o menino pendurado aqui. Não parece o Wellington Dias? É mesmo, parece. Você pode ver que parece um pouco. Então eu falo de todos os políticos, né? Todos, todos, todos. Os que permitem, os que não permitem, de todos. De tudo. Então, vem muita novidade aí pra vocês, a gente não pode perder. Vamos reforçar o horário e como fazer pra comprar o ingresso, se ainda tiver, né? Tem poucos ingressos, mas ainda tem ingresso na bilheteria do teatro. Agora, somente na bilheteria do teatro, 50 reais a inteira e 25 pra estudantes, professores e quem tem 60 anos de idade pra cima também paga 25 reais. Na bilheteria do teatro, de agora, tá funcionando até as 8 da noite. O show começa às 8, no máximo 8 e 10. E é uma hora e 20, no mínimo, de muita gargalhada. Eu não faço, assim, música, não tem outra coisa. É só piada, só história, só um modo, começo ao fim. Então pode ter certeza que tem muita risada esperando por você. É hoje, é 8 da noite, no Teatro 4 de Setembro. Então fica a dica, fica o convite pra todos vocês, desejo muito mais 30 em 30 em 30 anos aí de muito sucesso, de vida e saúde e muito sucesso, como sempre, né? Muito obrigado a você também e de muito trabalho aqui. Parabéns também pelo trabalho e muito obrigado pelo convite. Naquele dia foi tão bom também lá no Fabão, mandou um abraço aqui pra ele. Contou até que era esse avô, né? Exatamente, já nasceu a Marina. Já nasceu, olha que passa rápido demais, até me arrepiei, olha, passa rápido. Nasceu a Marina, graças a Deus. É ótimo, a Marina é linda. É ser pai de novo, né? É, muito, muito bom, ela é maravilhosa, graças a Deus, muita saúde. Eu mando aqui um abraço pra ela e pra Liz e pra o Pedro também. Maravilha, é só felicidade, né? Só felicidade, graças a Deus, é importante é isso, é saúde em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E aí a pessoa ter, e depois só alegria, né? E a família crescendo é só alegria, é verdade. Então sucesso, a gente se encontra à noite lá pra conferir no Teatro 4 de Setembro de Seu Andrade Arrasano.